e se tá certinho o microfone e aí galera boa noite antes que você comece a se perguntar o que que tá acontecendo aí tô fazendo uma live porque eu descobri que fazer lives para falar de temas muito extensos é muito melhor do que gravar um vídeo e depois de editar vocês me desculpem aí sempre vou fazer uma live fica meio esquisito assim o ambiente porque eu tô sempre gravando em lugares meio aleatórios e sim estou usando dois fones né tô ouvindo música com preto e tô usando branco para gravar o áudio é sobre a quantidade de pessoas em live eu já sei que não vai dar é público mas eu acho muito pertinente fazer a lá de qualquer maneira porque pelo menos é os assuntos que eu quero abordar eu deixo registrados aqui no no youtube aí quem tiver interesse pode acessar depois é eu fiz uma live passada falando sobre a os comentários que tem aqui no canal eu achei que ia ser possível fazer um vídeo uma live ouvindo música ao mesmo tempo mas eu estou prestando atenção na música e estou me perdendo no assunto vamos desligar a música é como eu tava falando fiz uma live lendo os comentários né falando de alguns assuntos que eu acho pertinente e tal e e a live ficou bem longa né uma live de mais de uma hora eu até recomendei o pessoal assistir a live é com a velocidade do vídeo um pouquinho aumentada nem um em um vírgula vinte e cinco é para ficar mais dinâmico que a gente vai vai falando vai falando vai falando vai ficando cansativo então essa vocês podem fazer a mesma coisa aumenta a velocidade para ficar melhor quem tiver curiosidade saber o que eu tava ouvindo eu não sou nenhum fã não sou nenhum fã de sepultura mas eu estava ouvindo o álbum quadra não sei se vocês curtem aí rock é o sepultrão um uma banda de rock é o pesado aí né acredito que é mais voltado para o metal né o negócio bem bem pesado eu nunca ouvi sepultura mas esse álbum quadra aí nossa muita gente falando e eu acabei em ouvir já faz aí umas duas semanas que eu tô curtindo para caramba tem três músicas ali que duas músicas para falar a verdade que eu gostei para caramba é a agony of defeat e uma outra chamada isolation e olha massa demais curtir para caramba eu gosto de gosto muito de ouvir rock principalmente o antigo né rock e roll dos anos 80 e muita banda nova que eu curto também principalmente as as gringas né mas o assunto não é música é fotografia então é vocês viram aí no título que eu tô falando sobre aprender fotografia hoje né eu vou indicar para vocês aqui alguns canais para você aprender fotografar hoje para você já sair aí com o pé direito tem alguns canais que eu assisto até hoje né tem alguns que eu parei de assistir mas tem alguns que eu assisto até hoje e alguns canais que eu comecei a assistir esses dias que eu achei muito bons e que eu acho que vale a pena vocês conhecerem eu até falei deles no vídeo passado na live passada eu falei sobre o coisa de fotógrafa falei sobre a carly marques também eu sempre falo do ronaldo do 35 sempre falo do giovanni fernandes sempre falo também do armando vernalha tem o alain ali também que eu curto pra caramba e no instagram agora ele tá postando umas lives falando de assuntos muito específicos para quem já tá fotografando há um tempo e tem problemas com marketing que não sabe não sabe não sabe criar produto não sabe fazer uma a venda né da fotografia então eu queria recomendar esses canais para vocês existem canais aqui no youtube que são bastante técnicos né que é difícil de você acompanhar é porque você tem que estar já bem avançado na fotografia mas para você que é iniciante que tá começando agora e tal que vai começar a fotografar que acabou de comprar sua câmera né que acabou de investir em equipamento aí para fotografar mas não tem curso de fotografia né não não manja nada ainda eu vou recomendar esses canais e a partir de hoje você já começa a assistir que você vai pegar desde o básico desde o inicial mesmo até a uma fotografia mais profissional até inclusive para você poder aprender marketing que eu sempre achei que eu sempre achei que era bobagem sabe esse negócio eu falei poxa para você ter sucesso com fotografia basta você ter uma boa câmera basta você entender de enquadramento basta você comprar uns presets né basta você gastar uma grana aí com notebook computador com macbook com algum produto da apple bem caro né e comprar um equipamento aí de iluminação e tal eu acho que isso já basta mas eu tenho visto ultimamente quando eu resolvi partir para um lado mais comercial da minha fotografia que até então eu estava na área ali ó estava amador fotografia de rua atendi alguns clientes mas de uns de uns meses para cá eu comecei a olhar minha fotografia de uma maneira bem mais comercial e procurar realmente atender clientes mesmo assim a ponto de de criar um site a ponto de criar material de portfólio de verdade a ponto de fazer é proposta comercial e começar a me preocupar mais com essa questão de apresentar para o cliente algo que de fato faça a diferença porque eu não sei se você já se deparou com essa situação você iniciante de ficar ali implorando né pedindo para que apareçam clientes e quando esses clientes aparecem os clientes que querem pagar os clientes que de fato gostaram da sua fotografia quando esses clientes aparecem a gente fica meio desesperado né a gente fica meio desesperado porque a gente fica sempre pensando na mesma coisa que eu falei lá no começo do vídeo câmera boa qual que é a melhor câmera para começar qual que é o melhor computador o que que eu tenho que ter para editar e não sei o que aquela conversa toda e quando a gente se depara com o cliente e a gente precisa ser profissional a gente fica perdido a gente fica totalmente perdido fica desastrado não sabe como falar não sabe como passar um orçamento não sabe como é que passa um preço é no a fotografia não tem valor você fala qualquer coisa para o cliente você acaba afastando o cliente da mesma maneira que você se esforçou tanto para trazer ele você afasta ele né então é de tanto me deparar com essas situações de às vezes as pessoas pedirem orçamento pedir preço e eu ficar ali meio perdido sem saber o que fazer eu resolvi procurar alguns canais que me orientassem mais nessa parte profissional voltada para vender um produto para criar um produto para é cara desde o mais básico até montar uma embalagem decente para entregar as fotos para o cliente então a minha cabeça mudou e esse comportamento que eu tenho tido esses dias me trouxe resultados resultados que eu nem esperava gente assim que eu nem imaginava que iria me chamar para fotografar e de repente me convidou falou cara você não quer fazer um trabalho para mim tal apareceu uma oportunidade x ali você me manda um orçamento a minha sorte que eu já estava preparado caso acontecesse isso que eu tinha como atender o cliente e eu tinha um produto que atendesse aquele cliente então você imagina só se acontece uma oportunidade para você e aí você não tem o que dizer para o cliente não tem o que mostrar para o cliente então é dentre todos esses canais que eu já falei para vocês o ronaldo trinta e ciblinhos giovane fernandes o alain e li tem também o coisa de fotógrafo que eu falei para vocês a carlymar os que mais falam dessa parte mais comercial são o alain e li a carlymar e o coisa de fotógrafo eu fiquei surpreso com esses dois últimos canais o coisa de fotógrafo e o carlymar porque é incrível como o toque feminino ele tem um que a mais ele tem uma pitada a mais de cuidado de delicadeza de emoção é incrível 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 nessa parte de marketing que elas estavam explicando lá no vídeo delas no vídeo do coisa de fotógrafo estava explicando lá a respeito de entregar uma embalagem bonita para o cliente quando você for entregar o seu produto falaram também a respeito de sites para você criar o seu portfólio para você organizar a sua fotografia de uma maneira mais profissional inclusive o site para você que tem interesse em fazer um site gratuito para você poder expor a sua fotografia de uma maneira um pouco mais profissional não usando só as ferramentas de redes sociais Facebook, Instagram, tem que ter Facebook, Instagram você tem que ter mas o site é imprescindível é obrigatório quase então www.46graus se você digitar no Google 46 graus você já vai para esse site para você criar uma página mais profissional de fotografia esse site ele é especializado em conteúdo para fotógrafos então é uma ferramenta de clique e arrasta muito boa para você poder colocar o seu portfólio você pode fazer uma descrição do seu trabalho você pode fazer uma mini biografia de quem você é, a quanto tempo você fotografa então isso já vai tornando a sua fotografia um pouco mais profissional outro ponto importantíssimo que eu comecei a dar mais valor nesses dias foi essa questão de fotografia impressa eu comecei a imprimir as fotos eu comprei embalagem para fazer para entregar para os clientes eu fui na papelaria da minha cidade aqui nas casas de embalagens comprei aquelas embalagens com papel craft feitas de papel craft e fiz uma decoração a minha esposa está me ajudando está trabalhando comigo nessa parte de nessa parte de entrega para o cliente ela está fotografando também está me ajudando com as filmagens dos ensaios e a gente está indo nessa mesma visão a gente está compartilhando da mesma visão de se preocupar em entregar algo palpável para o cliente algo material para ele não só as fotos nas redes sociais mandar as fotos lá pelo whatsapp isso que eu estou falando galera eu entendo que o meu público é bastante a maioria o pessoal é iniciante a galera está começando agora então se você focar só em qual câmera você vai comprar se você focar só em que equipamento você vai comprar qual marca de câmera é melhor se você ficar só nisso aí você não vai dar um salto na sua fotografia você não vai conseguir de fato atender cliente vender sua fotografia você não vai conseguir é importante que você saiba passo a passo você vai degrau por degrau para você chegar num ponto de melhora mas não é a fotografia não é só segurar uma câmera e apertar um botão entendeu? isso está acontecendo de uma maneira eu estou vendo isso eu estou experimentando isso que a fotografia não é só apertar um botão sabe às vezes a gente fica preocupado com concorrência e tal até falei num vídeo passado que eu não gosto de ficar gerando concorrência desleal com os outros fotógrafos porque eu tenho uma segunda profissão e tal então a gente tem que pensar nisso de não gerar essa concorrência desleal e uma das maneiras de você não ser desleal com os seus concorrentes de trabalhar preços abaixo da margem de ficar entregando um material muito assim de não respeitar nem o seu concorrente nem o cliente você começa a ter até mais respeito das outras pessoas porque dos fotógrafos e inclusive dos clientes porque você começa a se preocupar com o mercado você começa a se preocupar com a maneira com que você vai atender o cliente e isso acaba se tornando um diferencial porque hoje eu tenho visto que tem muita gente fotografando gente fazendo ensaios com celular e tal gente fazendo ensaios com equipamento de entrada inclusive até o meu caso uso equipamento de entrada já faz uns quatro anos mais ou menos a gente vê os caras fazendo isso e as vezes a gente fica meio preocupado nossa mas vai ter tanto fotógrafo que daqui uns dias não vai sobrar espaço para mais ninguém mas o que vai te diferenciar dos apertadores de botão é o jeito que você atende o cliente o seu profissionalismo a sua preocupação entregar um material impresso bonito bem decorado de cumprir prazo de atender as pessoas com educação de assim até mesmo uma coisa que eu mudei no meu Instagram esses dias é a questão das publicações eu tinha eu estava batendo duas mil publicações já no meu Instagram no meu Instagram principal eu tenho uma média de 700 800 seguidores e eu tinha quase duas mil publicações lá e eu achava a minha página do Instagram muito poluída aí eu fiz um limpa lá fiz um limpa diminui de duas mil publicações para duzentas publicações por que que eu fiz isso? também para me preocupar para me preocupar para a pessoa que entrar lá o cara que quiser contratar meu serviço ele chegar e ver uma página limpa não tão confusa quanto era antigamente porque eu tinha o Instagram como uma vitrine de portfólio mas aí tinha tanta coisa misturada tanta coisa embolada que as pessoas acabavam não vendo o meu material elas ficavam procurando lá e não viam nada de tanta coisa que tinha então eu comecei a mudar depois que eu comecei a assistir outros canais que instruíam a gente a fazer isso também um exemplo para vocês entenderem essa parte dos canais que eu estou explicando amor faz favor para mim meu caderno está aqui de baixo pega ele para mim aquele caderno pequeno eu esqueci de pegar porque se eu não não ficar com a cola aqui agora mesmo a gente está falando sobre isso obrigado sobre desenho animado filme da Marvel e fotografia que é bom nada então como eu estava falando para vocês indicando esses canais para vocês poderem ter um norte para começar a fotografar e não ficar estagnado quando eu comecei a assistir principalmente os vídeos do Ronaldo do 35 eu comecei a olhar essa parte de retratos de iluminação com flash de uma maneira diferente eu falei poxa é possível eu não preciso gastar tanto dinheiro com equipamento é porque o cara o Ronaldo ele faz um trabalho incrível dentro da garagem dele o cara faz um trampo da hora para caramba dentro da garagem dele então é um canal de motivação porque você vai entender que nem tudo é equipamento que muito é conhecimento é buscar aprender algo novo é testar experimentar muito que a gente vê que ele experimenta bastante lá nos vídeos dele então isso aí acaba servindo para a gente de inspiração então o primeiro canal que eu já recomendo para vocês para você aprender fotografia hoje já é o Ronaldo 35mm quem sou eu para indicar o Ronaldo estou começando o Ronaldo já me ajudou várias vezes então eu entendo que isso que eu estou fazendo é até uma forma de retribuir pela força que ele já me deu aqui com o canal então eu já indico o canal do Ronaldo outro canal que eu acho que é muito bom para você que está começando na fotografia dar uma atenção maior para esse canal é o canal Zona da Fotografia do Marcos Frareso o canal do cara também é muito bom é um canal que eu acho muito técnico é o Zona da Fotografia ele tem essa parte de review para você entender melhor os tipos de câmera os modelos de câmera ele fala muito sobre Nikon lá também no canal dele então eu acho muito interessante a gente lembrar desses canais inclusive era um canal que eu assistia assim religiosamente o Zona da Fotografia a parte de ensaios que é a parte que eu mais gosto de ensaios de casal e tal eu fui fortemente influenciado pelo duplo exposição da Vanessa Carla do Junior infelizmente o canal deles parou ela está focada em conteúdo só para o Instagram agora mas tem muito conteúdo deles lá no YouTube ainda aqui no YouTube ainda então para você que quer aprender a fotografar casais e tal que é essa parte prática para você já pegar na câmera e já ter um norte ali de como você vai dirigir um modelo de lugares que a gente julga que não dá certo para fotografar mas aí você vai com a lente certa você consegue fazer ótimas fotos então é um canal muito bom para você seguir o Alan Eli ele tem a escola de fotografia lá online ele tem uns cursos umas coisas muito legais também o Lucas Cavaleiro que tem uns vídeos muito massa também eles vão focar mais nessa área de casamento né dessa fotografia bastante comercial que vai abordar desde daily vlog deles trabalhando vídeos explicativos bastante didáticos então é um outro canal para vocês seguirem do Alan Eli recomendo para caramba tem um canal não é um canal novo não gente é um canal antigo já mas eu comecei a assistir os vídeos dele esses dias porque eu precisava aprender a usar flash para eventos eu ia fotografar o aniversário eu comprei o flash não fazia a menor ideia de como eu ia usar esse flash então eu comecei a assistir o César Augusto digita aí no YouTube César Augusto você vai cair num canal prático cara ele dá isso é importante sabe gente aquela receita de bolo entendeu quer fotografar evento mas não faz ideia de como fazer isso vai no canal desse cara que ele vai te dar ali o passo a passo para você fazer cálculo até de fator de crop o ISO que fica melhor para você usar com flash usar o modo ETTL porque eu não sei vocês mas eu tem momentos na vida que eu preciso de resultados bem rápidos eu preciso aprender um negócio rápido não dá tempo de ficar aprofundando demais eu vou primeiro no primeiro passo assim e depois eu começo a me aprofundar assim eu tenho a primeira experiência e depois dela eu vou me aprofundando mais eu não me aprofundo primeiro vou na teoria primeiro para depois usar não eu vou fazendo primeiro a prática ali tudo embolado e depois eu vou me aprofundando porque eu já tive aquele primeiro encontro com flash de olhar aqueles botões e aquelas coisas tudo e pilha para recarregar que a gente fica morrendo de medo mas é uma coisa que eu aprendi no canal dele é que se você tem medo de usar flash você deveria ter medo de ir em um evento sem flash é uma coisa que ele fala que eu achei muito interessante que é a pura verdade bom como eu já tinha falado para vocês da Cary Martins estou rasgando uma seda danada que preciso de dois canais e coisa de fotógrafo mas é porque é muito importante galera é muito importante você pensar nessa parte teve cliente que fechou o negócio comigo porque ele viu um vídeo no instagram de uma entrega de uma embalagem de fotografia o cliente viu e falou nossa cara muito legal gostei e tal e a pessoa fechar porque viu um trabalho impresso depois ela já foi aprofundando um pouquinho mais lá no instagram vendo mais material é aquela coisa de você pensar nos mínimos detalhes eu tinha falado aqui no começo do vídeo sobre o toque feminino a delicadeza aquele olhar que a mulher tem sobre essa parte de delicadeza você entregar um produto bem embalado pensar nos mínimos detalhes a minha esposa tem me ajudado e ela tem tido umas ideias muito boas e que eu estou pegando ela falou faz uma embalagem menor com umas fotos pequenininhas para você entregar para o cliente eu falei nossa cara boa ideia aí a gente fez isso foi entregar e o cliente aprovou em 110% então é uma coisa que agora a gente vai aplicar como eu disse para vocês não é só apertar botão gente sabe não é só apertar botão você tem que ter feeling cara tem que ah mas eu não tenho experiência ainda sim começa a assistir nos canais aqui no meu canal do youtube você vai ter vídeos com explicações e vídeos não tem muita teoria no meu canal eu até disponibilizei um link de um curso online para vocês acessarem para vocês poderem aprender também a fotografia como uma profissão ter um certificado sabe estuda em casa aproveita esse momento que a gente está todo mundo enclausurado vai fazer curso esses dias eu abri a página do Sebrae e encontrei um monte de cursos gratuitos cara cursos de graça você não vai pagar um centavo para fazer os cursos então aproveita esses momentos que você estiver em casa sem fazer absolutamente nada além de assistir esses canais que eu estou recomendando para vocês no Sebrae mesmo tem curso lá de organização de negócio para você colocar os seus ganhos seus gastos você aprender a calcular o que você vai gastar como você vai formar um preço tem cursos gratuitos de marketing digital que é primordial saber sobre marketing digital hoje em dia sabe vender coisas na internet vender coisas nas redes sociais tem cursos sobre atendimento ao cliente como atender melhor o cliente atender de forma adequada então eu acho galera que hoje só não aprende nada mesmo quem realmente não está afim quem não quer mesmo porque tem um monte de ferramenta gratuita olha até curso com certificado e tudo disponibilizado pelo Sebrae negócio que funciona para caramba e a gente fica perdendo tempo um conselho até que eu vou dar para vocês aqui não sei se isso é válido se vocês dão atenção para esse tipo de coisa mas cuidado com com o que você está gastando o seu tempo isso aí é uma das coisas que tem me pegado para caramba tem horas que eu fico estou lá nas redes sociais passando o feed para cima olhando um monte de postagem e tal e ali a gente vai almoçar e vai jantar e fica ali olhando aqueles feeds e observando a vida das pessoas que são bem sucedidas que tem aquelas vidas perfeitas e tal e a hora passa rapidinho aí eu já tenho que trabalhar já tenho que sair correndo e eu percebo que as vezes eu fiquei 3, 4 horas ali olhando o feed do Instagram e eu podia ter dedicado 2 horas desse tempo para fazer um cursinho gratuito aí do Sebrae ou para assistir uma aula gratuita de inglês no YouTube que tem um canal aqui no YouTube que chama o sobrenome é Wagner ai meu pai eu não vou lembrar o nome da senhora agora uma senhorinha já sabe ela ensina o inglês do básico ao avançado ela está no YouTube desde 2008 2008 não não já faz quanto tempo não faz tempo faz muito tempo acho que até menos de 2008 tem certeza não mas faz muito tempo já que ela está no YouTube ensinando o inglês de graça tem aulas de 30 40 minutos para você poder assistir enquanto você está almoçando ou um horário de folga do seu trabalho ou enquanto você está de bobeira em casa sabe aprender alguma coisa que vá te dar um resultado sabe a gente não gastar o nosso tempo só com futilidades você entendeu é bom descansar chegar do trabalho deitar ver uma rede social aquela coisa toda mas pensa bem no tempo que você está perdendo com isso e o ano já acabou vamos falar a verdade 2020 já acabou não tem mais o que fazer com 2020 mas imagina você o ano que vem como é que você vai estar o ano que vem o que você aprendeu com esse ano o que mudou para você esse ano sabe o que a gente pode trazer de balanço para o ano que vem agora falando de fotografia o que você quer fazer o ano que vem você quer começar a fotografar profissionalmente você vai resolver comprar sua primeira câmera você vai continuar perdendo seu tempo com redes sociais com instagram vai continuar perdendo tempo assistindo vídeo de palhaçada no youtube vídeo de meme sabe até quando a gente vai ficar nessa maré entendeu e aí chega lá na frente a gente quer resultado a gente quer ver alguma coisa diferente e não vai acontecer nada porque a gente não fez nada para mudar a gente não tomou nenhuma atitude diferente então tudo isso que eu falei para vocês aqui no canal não sei se eu não fui bem claro tudo isso que eu falei desde o meu primeiro vídeo e nessas lives é tudo baseado em crescimento para a gente crescer não é para vocês ficarem vendo o que eu faço e copiar ou criticar ou sei lá o que vir aqui só para assistir e sair sabe é para a gente ter um panorama diferente do futuro para vocês verem que eu me preocupo com quem assiste os meus vídeos eu não gosto de ficar fazendo vídeo só por fazer só por monetização inclusive que eu ainda nem tenho monetização aqui nesse canal mas não é só por isso que eu faço os vídeos eu faço porque eu quero que as pessoas que assistem o canal cresçam de alguma maneira seja fazendo um curso online aí que é um dos cursos que eu disponibilizo aqui no canal do Escola para Fotógrafos os canais que eu indico aqui no YouTube tem um monte de gente boa cara que ensina tudo de graça os caras ensinam tudo de graça né eu não estou fazendo aqui um contraponto do que eu falei no vídeo passado eu falei lá que a fórmula do fracasso é mais rápido mais fácil mais barato né é a fórmula do fracasso mas não quer dizer que quando eu digo assim que é de graça que é uma coisa fácil né você vai pegar aí um curso de fotografia que é disponibilizado aqui no YouTube mesmo os caras disponibilizam um curso inteiro de fotografia mas tem aulas de uma hora de duas horas se você não estiver empenhado estiver com caderno com papel com caneta na mão e depois que você anotar tudo você sair para fotografar sair para fotografar de graça fazer ensaio e se virar você não vai crescer entendeu não é porque é de graça que é moleza entendeu as vezes a gente confunde né coisas simples com coisas fáceis sem importância então o simples ele não é sem importância ele não é facílimo ele não é uma coisa assim que você aprende agora e amanhã já está dando tudo certo as coisas simples tem muito valor é muito difícil esses dias eu peguei além da fotografia eu peguei para assistir umas aulas de inglês comecei a assistir um monte de vídeos de inglês eu leio alguma coisa de inglês falo uma palavra ou outra mas aí eu queria fazer um teste comigo mesmo eu peguei umas conversas em inglês tem aqui no youtube você digita lá conversas diálogos em inglês para você ouvir testar o seu inglês e tal e aí eu fiquei ouvindo aquilo e tive uma dificuldade muito grande eu falei nossa cara eu precisava estudar inglês mas sem grana como é que eu vou fazer e por acaso apareceu um canal no youtube que dava aulas de inglês de graça e aí eu comecei a assistir um vídeo atrás do outro um vídeo atrás do outro e eu vi que tinha aulas que eram muito longas aulas bastante específicas bem técnicas e aqui no youtube tem aula de tudo desde hebraico a sei lá hindu tem de tudo e pelo fato de ser de graça não é fácil se você não tiver interesse se você não quiser mesmo aprender você não vai aprender fotografia é a mesma coisa você escuta eu falando aqui até comentei do canal do César Augusto lá que tem as receitas as receitas de bolo para fotografar com flash aí você fala ah mano de graça de graça eu não vou perder tempo com isso eu prefiro pagar um curso claro ótimo excelente ideia mas mesmo as coisas de graça mesmo as coisas que talvez não te custem nada entre aspas você vai precisar se esforçar porque vai te custar tempo vai te custar paciência você tem que aplicar o que você aprendeu então tudo tem o seu preço tudo tem o seu preço inclusive a qualidade a qualidade é muito caro coisas que tem qualidade coisas que tem durabilidade coisas que tem valor tem um preço exorbitante na verdade um exemplo que eu queria passar para vocês também é sobre a Letícia está me gravando o que você está fazendo é sobre marca de computador marca de notebook eu vi uma 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 fotógrafa falando sobre macbook macbook pro e tal que ela tinha realizado o sonho dela de comprar o macbook e ela falou que era muito caro ela tinha pagado ela tinha ela comprou por acho que 12 mil reais o macbook pro e ela falou ó gente o negócio é caro mas o desempenho é outro né quando você atinge um padrão de vida que você tem condições para ter coisas caras coisas que de fato custam muito é mais do que sua obrigação você tem todo o direito de comprar um equipamento caro uma coisa que você sonhou um negócio que vai te que vai te vai melhorar a qualidade do seu serviço porém o negócio custa 12 mil 12 mil reais eu teria que vender meu carro 6 vezes para poder para poder comprar um notebook um macbook né mas o que eu estou fazendo enquanto eu não comprei né eu estou trabalhando aqui com meu samsung qual que é o modelo rv 415 hoje no mercado livre aí você vai pagar uns 200 reais num samsung desse né tem aqui o meu meu j5 aqui que eu edito minhas fotos atendo os clientes com ele até eu chegar numa marca né num produto realmente caro né ô Gabriel ô Gabriel Alencar boa noite cara ô Gabriel Alencar mandou uma pergunta ô que legal tô pensando em montar um pc já fiz o orçamento das peças comprar a licença da apple e transformar em um hackintosh hackintosh cara que doido ô legal velho ô boa sorte boa sorte aí você já ouviu falar em hackintosh não cara só pelo fato de ter um hack na frente eu acho que é algo é algo é hackeado né você vai fazer ali uma uma como é que fala gente uma adaptação acredito né explica pra gente aí o que é o hackintosh é mas como eu tava falando pra vocês até você poder chegar nesse ponto aí de você ter um equipamento legal de investir é tem todo um processo entendeu não adianta você pode comprar agora hoje ir lá e financiar um notebook bem caro um macbook caro uma câmera cara mas se você não tiver esse período de experimentação de teste é realmente vai ficar difícil deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando oh cara eu não consigo nem ler em ram radio boa noite obrigado por passar seus conhecimentos tem admiração e aprendi tem admirado e aprendido muito com seu trabalho oh cara valeu obrigado só tem a agradecer gente é como eu disse não dá pra ser muito técnico não dá pra passar muita coisa mas eu sempre tô indicando quem faz sempre tô liberando o curso aqui pra vocês porque o que tiver no meu alcance eu vou passar uma coisa que tem funcionado muito aqui no canal que eu tenho percebido pra caramba é os vídeos da D90 o pessoal tem falado muito da D90 aqui nos comentários o último vídeo que eu postei da D90 deu muito certo o pessoal tem perguntado aqui se tem wi-fi tem gente que pede pra fazer vídeos com ela eu atendi o pedido de vocês fiz um vídeo bem curto de um minuto e pouquinho com a D90 e vai estar disponível no canal ao sábado sábado vai ter um vídeo com a D90 eu filmando e fotografando com ela deixa eu ver aqui chat ao vivo Gabriel Alencar oh Gabriel de novo no Brasil é proibido venda casada ou seja vender o PC ah tá com sistema não disponível ah entendi entendi cara pode falar mais sobre o assunto que eu achei interessante então a gente vivendo no Brasil né Gabriel aproveitando aí a deixa que você falou do Brasil é a gente que mora no Brasil a gente eu considero o brasileiro um povo muito guerreiro muito herói porque aqui parece que a gente nada contra a maré principalmente a gente que tá começando com fotografia a gente nada contra a maré porque pra você ter um equipamento legal um equipamento decente minimamente profissional é suado pra caramba qualquer câmera de entrada qualquer câmera que você vai comprar a gente tem que dar o sangue pra poder comprar você entendeu a galera que já conseguiu chegar lá o pessoal que já tá estabelecido na fotografia os caras compram lentes prime compram câmeras aí de 50 megapixels 24 megapixels full frame e aquela coisa toda compra aí os macbook pro da vida todo o mérito pra eles são guerreiros vencedores desejo o melhor pros caras porque eu também quero o melhor pra mim mas assim pro cara chegar nesse ponto o cara tem que tá num nível muito alto ganhando muito bem tendo uma renda muito boa uma estabilidade financeira muito boa pra conseguir um equipamento de ponta então o que a gente que é pé rapado né vamos falar a verdade a gente tem que se virar a gente tem que se virar tô aqui editando meus vídeos tive que dar um downgrade bruto na qualidade dos vídeos aqui do falando de resolução né dos vídeos do youtube que eu tava postando uns vídeos com qualidade visual é um pouco melhor né em termos de 720p pra 1080 aquela full hd aquela coisa errada toda avi e tal né que já é uma coisa bastante amadora né a galera hoje posta vídeo 4k 8k aí mas eu tenho feito esse downgrade porque o meu computador não aguenta sabe eu mando um vídeo em avi pra ele dependendo do tamanho que for o vídeo não dá nem pra editar então eu uso o rv415 samsung e ele chega até sair fumaça né pra vocês terem uma ideia galera eu edito as minhas fotos no computador que era da minha mãe no notebook que era da minha mãe minha mãe comprou deixava jogado lá na casa dela não usava e eu comecei a editar vídeo pro youtube comecei a trabalhar com fotografia e minha mãe acabou me dando esse notebook né então dificílimo pra trabalhar o celular que eu uso esse que eu tô fazendo a live que eu edito as fotos e tal é um j5 sabe era um celular da minha esposa eu dei um outro celular pra ela a gente comprou tudo de segunda mão entendeu porque galera vamos falar a verdade não dá cara você vai em qualquer loja do varejo pra comprar qualquer site é tudo muito caro entendeu tudo muito caro então eu faço o que faço com equipamento basicão mesmo eu tenho windows eu acho que meu windows é o windows 7 se eu não me engano é uso o adobe cs5 é uso um editor chamado videopad um editor que eu coloquei no meu computador acho que em 2013 tô usando ele até hoje né então a gente é guerreiro a gente tem que se virar e eu atendo clientes faço trampo pra empresa já fiz trampo lá pra Ipiranga lá onde eu trabalho pros meus patrões entendeu os caras mandaram fazer umas fotos uns vídeos lá pra eles fiz tudo nesse computador cara o negócio funcionou direitinho o cara me pagou ficou bom deu tudo certo você tem que ter jogo de cintura né deixa eu ver aqui eu acho que o Gabriel falou mais alguma coisa deixa eu ver aqui no Brasil é muito difícil no EUA ah tá nos Estados Unidos um casamento paga todo o equipamento no Brasil na guerrilha é bem isso Gabriel é isso mesmo cara eu não tenho experiência nessa parte de casamento né eu não faço fotografia de casamento fiz só pra ter portfólio mas não é meu foco mas cara qualquer trampo que você vai fazer no exterior que eu acompanho uns fotógrafos brasileiros né que trabalham lá os caras falam pra gente meu os caras cobram lá uns por 200 dólares pra fazer um trampo de um ensaio um ensaio basicão aí você fala ah mano se eu for cobrar 200 reais eu vou passar fome no Brasil sim claro mas não tem absolutamente nada a ver o que você faz com 200 dólares e o que você faz com 200 reais né o que você faz com 200 dólares nos Estados Unidos e o que você faz com 200 reais no Brasil então não é totalmente né você vai pegar aí um equipamento legal lá no o próprio MacBook Pro pra você fazer uma faculdade de fotografia no Canadá tem os requisitos básicos pra você estudar fotografia lá fazer faculdade eles não aceitam outra marca que não seja Apple você tem que ter um Apple não tem conversa entendeu o que a gente paga aqui no varejo aí uma média de 24 mil reais num Apple lá no Canadá ou em qualquer parte ali da América do Norte nos Estados Unidos ali o cara vai pagar 3 mil dólares 2 mil dólares 4 mil dólares num Apple usado aqui você vai pagar 5, 6, 8 10 mil reais num usado né aí você fala não cara mas você não tá fazendo a comparação correta não é assim não eu sei que não é assim mas eu tô te dizendo você ganhando 2 mil reais por mês você tem uma vida legal você paga seguro de vida paga parcela do teu carro parcela do teu apartamento é tudo que você pode ter ainda é comprar equipamento com 2 mil reais não consegue mas no exterior um exemplo você ganhando 2 mil dólares lá você consegue comprar uma câmera muito boa nova né e ainda sobra dinheiro pra você fazer essas outras coisas porque o o o que eles têm lá de valorização da moeda a moeda deles a inflação deles é totalmente diferente do Brasil né fora outras questões burocráticas né políticas e entre outras coisas que tem no Brasil que lá não tem né então a nossa carga de impostos aqui é muito alta né a gente trabalha 12 meses 5 meses e meio mais ou menos é só pra pagar imposto então não dá né gente realmente não dá tem que ser muito guerreiro pra conseguir alguma coisa no Brasil né tem que de fato arrancar leite de pedra por isso que tem muito brasileiro que vai morar no exterior os caras racham né os caras ganham muito dinheiro lá viram ótimos profissionais porque estão acostumados num país onde as coisas são muito difíceis né tem que ralar muito pra conseguir alguma coisa então os caras vai pro exterior os caras trabalham que nem louco compra um carro legal acaba se estabilizando se estabelecendo num país muito diferente do nosso porque tá acostumado a viver na guerrilha né acostumado a viver na dureza que é o Brasil né você tem que pagar pra trabalhar né fora de atender os clientes os clientes choram o preço e aí você tem que se virar pra atender né mas é assim galera infelizmente a gente tá no Brasil a gente tem que se virar do jeito que dá né infelizmente aqui no eu tô com o youtube aberto aqui no meu computador e teve algumas coisas que o pessoal comentou aqui que eu até queria falar aqui na live aproveitar se alguém tiver alguma pergunta estamos aí quiser fazer algum comentário qualquer coisa aí estamos aí pra responder ó o Gabriel falou mais uma coisa aqui vamos ver a Apple utiliza todas as peças que estão hoje disponíveis no mercado ela não tem tecnologia exclusiva sobre peça e o opa 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 exclusiva sobre peça tem o Brasil é venda liberada Hackintosh vale a pena data menos 5 mil e tem o mesmo desempenho igual o macbook legal preciso descobrir como é que funciona isso Gabriel preciso pesquisar como eu tava falando pra vocês galera eu fiz uma postagem hoje aí na na nossa comunidade do youtube né e tem uma foto lá que eu postei inclusive até o Samuel Duarte fez um comentário não foi só eu que achou muito boa a fotografia dessa série eu fiz uma sessão de fotos bem rápida com a minha filha hoje né minha esposa me ajudou com o figurino a minha filha teve a ideia elas estavam assistindo uma série chamada N com E eu assisti algumas coisas dessa série inclusive é uma série que é ambientada no Canadá né lá em Príncipe alguma coisa não lembro o nome da cidade mas é ali naquela região acho que na região Atlântica do Canadá e essa série é uma série do Netflix muito bonita a fotografia é maravilhosa eu fui ganho pelo visual dessa série eu não curti muito a série em si porque é bastante dramática é muito bonita a série mas é bastante dramática e eu não tenho muita paciência mas a fotografia é linda o figurino é maravilhoso a série é maravilhosa recomendo pra vocês N com E lá no Netflix aí a gente fez um ensaio baseado inspirado na fotografia dessa série aí eu fiz uma postagem aqui se vocês quiserem ir lá no Instagram pra vocês verem também é w__carvalho __fotografia e o Wilker Carvalho no Instagram vocês vão ver as fotos lá tem um vídeo também que eu fiz o vídeo desse ensaio vai sair no sábado só que não é vlog eu não falo no vídeo não converso nada é só um clipe com as fotos outro ponto que eu queria lembrar vocês também é que eu estou usando bastante o rebatedor coisa que eu não fazia estou usando muito o rebatedor esses dias eu fotografo muito na Golden Hour até a fotografia dos clientes que eu tenho atendido esses dias é tudo na Golden Hour e eu tenho usado bastante o rebatedor e os resultados das fotos estão ficando sensacionais teve foto que eu nem editei nem precisei tratar do jeito que saiu da câmera ficou de tão legal que é o uso de rebatedor fiz um rebatedor caseiro com papelão papel alumínio o negócio funcionou bem pra caramba pessoal eu até poderia estender um pouquinho mais a live eu fiz uma live de uma hora essa live já está com 47 minutos eu nem jantei ainda são 10h20 da noite eu vou jantar e se vocês quiserem deixar perguntas quiserem deixar alguma coisa pra gente estar abordando numa próxima live eu prometo que vou avisar vocês quando for fazer uma live de novo vocês deixem aí galera entrem em contato comigo lá no direct do instagram deixem comentários aqui que eu leio a live a gente conversar de novo então pra encerrar a live eu vou só lembrar dos assuntos que eu falei aqui sobre os canais que eu indiquei pra vocês o Zona da Fotografia o Dupla Exposição 35mm que é a parte de retratos estúdio iluminação o Alan Eli parte de casamento o Lucas Cavaleiro até alguma coisa de ensaio ele fala muito sobre ensaio o foco dele inclusive o César Augusto pra você aprender a usar flash de uma maneira bem rápida pra fazer o basicão depois de ir se aprofundando que ele tem vídeos também lá bastante extensos e muito técnicos coisa de fotógrafa e a Kylie Marques também pra essa parte de fotografia mais profissional pra fazer aquela coisa do detalhe de pensar em minimamente quando você vai entregar as fotos pro cliente como você vai embalar sites pra você criar o seu portfólio pra você organizar o seu portfólio então esses acredito que deu 5 ou 6 canais aqui que eu indiquei fora pra caramba Sitcom Sun o Armando Vernalha o Fernando Bagnola tem um monte de gente boa que ensina de graça então você só não vai aprender fotografar se você não quiser então dá pra você aprender fotografia hoje dá pra você começar segunda-feira já dá pra você começar com o pé direito com essas dicas que eu dei pra vocês aí eu acredito que essa live foi de bom conteúdo foi muito legal que apareceu gente aí eu costumo fazer a live e ficar aqui com os grilos mas o conteúdo fica disponível pra quem quiser acessar a live posteriormente galera só tenho a agradecer vocês que participaram aí muito obrigado por terem visitado a live e eu prometo que na próxima eu aviso com antecedência pra vocês poderem aparecer vocês aí me deem dicas também pra fazer live que é uma coisa que eu não sou acostumado na verdade eu nem gosto de fazer live porque eu sou muito metódico e a live a gente tem que fazer as coisas ao vivo tem que desenrolar o assunto e eu tenho que preparar a cola pra falar senão vira uma bagunça 50 minutos redondo vou encerrar gente boa noite e boa segunda-feira pra vocês aí bom final de domingo bom final de domingo